A gente fala agora sobre prestação de contas. Na manhã de ontem aconteceu no plenário da Câmara Municipal uma audiência pública para prestação de contas referente ao último quadrimestre de 2023. Foram apresentados dados do orçamento do município, Três Lagoas, que arrecadou no ano passado, gente, 1 bilhão e 190 milhões de reais. Cumprindo o que determina a legislação, a Prefeitura de Três Lagoas realizou na manhã desta quarta-feira audiência pública para prestação de contas do segundo quadrimestre de 2023. O evento foi realizado no plenário da Câmara Municipal. O diretor de Finanças e Controle, Reinaldo Anjos, disse que o município atingiu a meta prevista. Fizemos aí um fechamento do ano de 2023 aqui da gestão Ângelo Guerreiro, com resultados satisfatórios, onde a gente pôde aí arrecadar aquilo que estava previsto dentro do nosso planejamento e com isso foi possível executar mais serviços para a população, atender as necessidades do município. No exercício financeiro de 2023, a arrecadação de Três Lagoas chegou a 1 bilhão e 190 milhões de reais, ultrapassando a meta prevista, que era de 1 bilhão e 14 milhões de reais. Claro, o município foi muito bom, proporcionou aí desenvolver vários serviços aí na parte de infraestrutura, como obras de drenagem, asfalto e também atender a área de saúde, oferecendo mais serviços, escolas aí, mais alunos na escola e isso funciona redondinho, faz com que, tendo recursos, os serviços são oferecidos para a população. Nos últimos anos, Três Lagoas tem apresentado superávit em sua arrecadação. O valor total arrecadado supera o montante previsto no orçamento. Tivemos a previsão de 1 bilhão e 14, e nós tivemos aí mais de 180 bilhões de excessos de arrecadação que ocorreram dentro do exercício. Isso é recursos que entraram de emenda parlamentar, de outras ações, que o nosso prefeito politicamente é bem relacionado e consegue com que mais recursos entrem dentro do município que não está previsto, mas que façam parte do montante para que a gente possa ser utilizado. Entre os entes federativos, a arrecadação municipal somou maior valor no orçamento de 2024. Olha, nós tivemos aí 430 milhões, que foi 36% a arrecadação dos recursos próprios, seguido aí de 26%, que vai dar em torno dos 390 milhões de recursos do Estado, e 27 ponto alguma coisa aí, por cento de recurso da União. Então, nosso recurso de arrecadação foi bem maior do que os repasses individuais do Estado e União. Então, para o município é algo linear, que proporciona que mais ações sejam feitas. Isso é uma política, tanto da Secretaria de Finanças, do prefeito, para que a gente possa sempre manter a arrecadação própria como carro-chefe do município. O diretor explicou por que a receita própria do município ultrapassou os repasses da União e do governo estadual. Nós temos uma peculiaridade diferente. O município de Três Lagoas, com as suas atividades em pleno vapor, com isso a nossa arrecadação de ISS é muito forte. Então, ele é o nosso carro-chefe que puxa com que as outras receitas também sejam complementadas. Então, a nossa diferença maior é isso. As atividades aí são desenvolvidas pelas empresas e é uma crescente, ela nunca diminuiu dentro do município. Então, a diferença é essa. Para o próximo ano, as Secretarias de Saúde e Educação são as passas que vão receber a maior fatia de investimentos previstos no orçamento. A Secretaria de Infraestrutura aparece em terceiro lugar. A receita de Três Lagoas vem apresentando evolução a cada ano. Em 2018, o valor arrecadado foi de 571 milhões de reais. Em 2019, de 619 milhões e no ano seguinte, de 699 milhões. Em 2021, chegou a 861 milhões de reais. No ano passado, já ultrapassou a casa do 1 bilhão de reais. Sim, sim, ela é uma constante. Ela nunca abaixou. Por quê? Porque eu acredito que as atividades envolvidas, tanto nós temos aí um parque de celulose constante que cresce, nós temos aí um comércio pungente que também, em pleno desenvolvimento, atividades de serviço. Com isso, o município se beneficia e também proporciona mais serviços com essa arrecadação para que possa ser oferecida aos cidadãos. Apesar de toda a divulgação das audiências públicas, sempre apenas os servidores públicos comparecem para participar. Desta vez, não foi diferente. Nós fazemos toda a divulgação pelo site, nas redes sociais, pela imprensa escrita, imprensa falada. Não existe aquele desejo da população de estar participando, de estar ali vendo o que acontece dentro das contas públicas. Então, a gente sempre apela para que o cidadão participe. A gente quer mostrar, quer debater, quer mostrar os números para que ele possa acompanhar o que acontece dentro do planejamento no município. O prefeito Anjo Guerreiro, desde o início da gestão, sempre privou por isso, em divulgar as ações, divulgar os números, fazer com que a população participe. Mas a gente tem esse problema ainda. Não sei se é o horário, a gente já mudou para a noite, não veio ninguém. Mudamos para de manhã, veio poucas pessoas. Então, a gente não sabe o que fazer para atrair o cidadão. A gente chama as entidades representativas para que eles possam participar também, as associações, os sindicatos. E, infelizmente, a participação é mínima.